E aí galera, beleza? Megas aqui para mais um vídeo para vocês e hoje estou aqui gravando um vídeo de gameplay, primeiro vídeo de gameplay depois do nosso retorno ao canal, sobre o jogo The Crooked Man. É um jogo de terror em 2D, em que ele foi feito por um cara que tem dois jogos no histórico dele, que é o Paranoic e o The Crooked Man, e ele é um jogo bem legal, bem interessante, e é isso, eu vi alguns vídeos dele do PewDiePie, eu sei que ele fez o gameplay do jogo e eu vou fazer assim mesmo. Vocês podem ver que se eu entrar aqui no meu load, eu tenho meia hora de jogo, porque eu já joguei esse jogo, gravei um vídeo para vocês, mas ele bugou, se vocês estão vendo esse vídeo, significa que o vídeo que eu estou gravando agora não bugou, então eu vou regravar para vocês, beleza? Porque sim, porque eu estou dando mais uma chance para esse jogo, porque eu acho que eu sei a cara que eu fiz, mas... Ah, deixa eu tirar o meu mouse da frente, me desculpe. Aí ó, esse game contém sustos de pulo e imagens pesadas. Pessoas fracas de coração e sem senso de horror não devem jogar. O autor não se responsabiliza por qualquer problema causado por jogar esse jogo. Vamos lá então, começando. Vou beber uma aguinha aqui. Esse tinha um Crooked Man, um homem corcunda, e ele andava num caminho corcunda. Ele achou uma coisa corcunda e que eu não sei o que é, que tinha um estilo corcunda, alguma coisa assim. Ele trouxe um gato corcunda, que pegou um gato, um rato corcunda. E eles todos viveram juntos numa pequena casa corcunda. Que história de amor melhor que o Crepúsculo, né? Uou, finalmente! As coisas estão ficando, tipo, resolvidas aqui. É, isso deve ser isso. Tem alguma coisa a mais que a gente possa fazer pra te ajudar, David? Não, eu estou bem. Me desculpe por fazer vocês me ajudarem a me mudar. Obrigado por me mostrar o lugar, Paul. Eu vou ter que te pagar de volta alguma hora. Ô, de boa! Você podia pagar com a gente indo tomar um drink. Não, eu já estou esperando por isso. Bom, melhor a gente ir. Ok, tome cuidado vocês dois. Beleza, nós somos o David, esse loirinho sexy, sensual aí. Beleza. Aí estamos aqui nós, no jogo. O jogo está rodando lisinho aqui pra mim, é um jogo bem levinho. Eu vou deixar o link pra dar longe dele na descrição do vídeo, tá? Não vou esquecer. Eu vou deixar. Ele está traduzido para o inglês, ele é um jogo japonês também. Ele... Hã? Nossa, Paul deve ter esquecido a sua licença. Eu devo ver se ele ainda está aqui por perto. Peguei a licença do Paul. Aí a gente vai sair aqui, procurar o Paul. Hum? Você ouve alguém. O que tem com esse lugar? Sério? Ele é todo zoado. Ele está praticamente caindo. O que você estava pensando? Ele queria se mudar para uma dança de ares. E isso eu não vou ajudar ele. Você está me ouvindo? Olha, o que eu posso fazer? Ele não é o cara mais rico do mundo, sabe? Eu não posso nem comprar muitos móveis. Aliás, você me disse para procurar por um lugar, certo? Agora não vem reclamar comigo. Ok, você está certo. Me desculpe. Eu só queria ajudar o David. Eu sei. Olha, eu que devia me desculpar. Nós vamos visitar ele uma outra hora. E as falas ficam distantes. A licença pode esperar, eu acho. Melhor eu ir para a cama. Então, vocês viram que... Opa. Tá, vamos lá. Vocês viram que os caras estão falando dele pelas costas, né? O Paul e a Marion, eu acho que é o nome dela. Olá? Quem está aí? Shirley? Desligou. Vou finalizar por hoje, vai. Melhor eu relaxar o meu primeiro dia no lugar. A gente vai dormir aqui na cama. Cara, estou cansado. E pronto. Vamos ter a nossa primeira noite de sono aí e tal. Lembrando que esse jogo eu estou jogando basicamente porque minha namorada me sugeriu e tal. E ela quis ver, então esse vídeo é mais dedicado a ela. Então, é isso aí. E agora vamos lá. Vocês devem estar ouvindo aí de fundo. Não sei se estão ouvindo, mas se vocês não tiverem, aumentem o som. Porque tem um choro de homem. E aí ele está falando tipo... Ah, sério? Tem alguém chorando? Eu não posso dormir com isso. Será que um dos meus vizinhos eu devia ir reclamar? É o cara que acorda no meio da noite para reclamar com o cara, tá ligado? Agora eu sei que não é nenhuma dessas portas. É a última porta. Isso eu lembro. Sim. Quem que é essa hora? Me perdoe. É só que eu posso te ouvir da minha sala também. Do meu quarto, quer dizer. Está me tornando difícil de dormir. Você poderia parar, por favor? Ah, o que você está dizendo? Eu estava dormindo até você me acordar. Você está tentando começar alguma briga? Você não é o cara que mudou para o 205? Não tem um jeito de você conseguir me ouvir de lá. Eu acho que sim. Me descobri para acordar você. Até mais. Tipo, o cara é um retardado. Ela está certa. Os quartos são bem distantes um do outro. Mas é importante. Eu ouvi a voz de um homem. Será que é só a minha imaginação? Bom, whatever. Eu devo voltar de volta a dormir. Vamos lá. Opa. É esse meu apartamento. Eita porra. O que é esse barulho? Aqui eu sei que tinha umas salas. Cadê? Vai ficar aqui na frente dos gavetinhos. Será que é aqui? Nossa, água. Será que a falseta está quebrada? Não sei como é a falseta. Acho que é o rolezinho lá. Hum? Embaixo da cama. Embaixo da cama? Será que o Paul está tentando me fazer uma brincadeira comigo? Nossa, que mau gosto. Beleza. Então, galera. É o seguinte. Eu joguei esse jogo hoje de manhã. Né? Eu gravei. Hoje, na verdade, rolou... Deixa eu só falar um esqueminha aqui. Hoje eu fiz uma live stream. A primeira live do canal. Está aí gravada. Se você perdeu, você pode ir lá assistir. Deixar seu joinha se você curtir. Deu uns paus no final dela. Mas a gente conseguiu fazer quase uma horinha de live aí. Quero que eu planejava. E estava eu e minha namorada no Skype e tal. E aí, gente. Eu joguei um pouquinho de Unfair Mario. E tentei jogar um pouco de Black Ops 2. Mas, enfim. Se vocês perderam, fiquem ligados. Porque em breve eu estarei fazendo lives. E vocês tem que me seguir no Twitter para saber dessas lives, certo? Que é arroba da megazão. Isso aí. Agora, vamos... Tipo, só para avisar isso. E agora eu estou gravando, por sinal, depois de fazer a live. Então, eu estou gravando agora no final da tarde. Eu já esqueci, basicamente, o jogo que eu fiz de manhã nele. Só para vocês saberem. Então, eu ainda vou... Eu lembro de algumas coisas que eu tenho que fazer nesse começo do jogo. Que eu gravei o primeiro vídeo de manhã. Que bugou o que eu falei, né? Mas eu ainda não lembro certinho. Então, vamos lá. Debaixo da cama, né? Está aqui embaixo? Hum, achei alguma coisa. Achei um pedaço de papel de um bloco de notas. Desde que ela foi embora, eu passei toda a noite abraçando o meu... Meu... Travessero suado e chorando. Alguma coisa assim. Eu não posso me despedir. Que outra escolha eu tenho? O que é isso? Será que o morador anterior, tipo, deixou isso aqui? Oh, whatever. Melhor eu ir para a cama. Bom. Esse som ainda? De onde ele está vindo? Me deu um tempo. Eu preciso dormir. Ainda tem som de gente chorando. É que eu baixei o som do jogo. Também não sei se está muito baixo ou muito... Muito alto. O telefone está tocando. Alô? Ah, sim. Obrigado por todo... Não, não, não. Eu não queria... Eu só estou ocupado com o trabalho. Ah, ok. Eu vou visitá-la hoje. Diga isso... Diga isso a ela para mim. Ok. Até mais. Cara, eu dormi até a tarde. Melhor eu ir. Muita coisa para ficar boiando aí. A gente sai e vai estar o Paul aqui. Isso eu lembro. Paul, o que é isso? Eu esqueci minha licença ontem. Ela estava na mesa? Ah, sim. Desculpa. Eu estava indo levá-la para você, mas... Oh, obrigado. Então, você está indo em algum lugar? Sim, é o hospital. Ah, entendo. Tá, se cuide, amigo. Ah, sim. Paul, você escreveu alguma coisa no espelho do banheiro ontem? Hã? Escreveu no espelho? Que tipo de idiota crianção você acha que eu sou, David? Desculpe, eu não queria que isso soasse desse jeito. De qualquer forma, estou indo. É, agora a gente está no hospital. Não preciso ir aqui. Eu não lembro qual quarto que a gente tinha que entrar. Ah, é aqui. Então, a gente vai vir visitar aí. Tem alguém ouvindo música aí, pá. Mãe, faz um tempo. Você está bem? Oh, meu. Olha, você não é o pequeno time. Você certamente cresceu. Eu sou o David, tá? Só para constar, tipo, ela está levemente confusa. Bom, você parece saudável. Me desculpe, eu não posso ver você muito. Eu estive muito ocupado com o trabalho. Mas eu peguei alguns dias de folga. Então, eu me mudei para uma sala grande com móveis e tudo mais. É perto da sua loja de bolos favorita também. Então, quando você estiver melhor, a gente pode viver lá juntos. Hum, isso é maravilhoso. Isso está ficando mais com a linda, né? Todas aquelas brigas de vocês me preocupavam tanto. Talvez eu visite você alguma hora. Você gosta de torta de maçã, não gosta? Ou fazer a melhor que eu sei fazer? Mãe, eu não sou o Timmy. Eu sou seu filho, David. Lembra? Ah, sim. Eles abriram uma padaria no outro dia. Ela tem um cheiro tão gostoso. Eu devia comprar de lá. É, essa conversa não está fazendo sentido, galera. Porque a mãe dele está louca. Mamãe. Hã? Quem é você? Por que você está aqui? Como você chegou aqui? Esse é o meu quarto. Você está no quarto errado? Quem é você? Diga alguma coisa, por favor. Mãe. Saia! Saia, senão eu vou te tirar a força. Alguém, alguém. Tem um estranho na minha sala. Se livrindo dele agora. Senhora Hover. Senhora Hover, não se estresse. Por favor, vá dormir, ok? Quem é você? Não me toque. Sai daqui. Agora, se acalme, senhora. Eu vou te levar para a cama. Me desculpe, David. Deixe sua mãe com a gente. Você vai ter que sair por hoje. Ah, entendido. Cuide bem dela. David? Esse é o meu garoto David? Onde você está indo? Por que você está me deixando? Hã? Mãe? Seus exames da escola de voo estão chegando. Você quer ser um piloto, não? Sua mãe vai estar sempre te ajudando. Por favor, não me deixe sozinha. Eu não quero ficar sozinha aqui, David. Por favor. Mãe? Sou eu, lembra? Mãe? Ela lembrou da gente agora. David, por favor, saia. Ela está muito confusa agora. Mas ela disse o meu... Eu disse saia. Olha que mancada. Senhora Hover, por favor, se acalme. Traga uns sedativos. Poxa. Hashtag bolado. Aí tem um doutor aqui. Olá, David. Você veio ver sua mãe? Sim. Eu acho que ela ainda não me conhece. Não me reconhece. Ela esqueceu muitas coisas. Ela está tendo problemas para controlar suas emoções. Eu te peço para ser paciente. Ela vai melhorar em breve. Para você poder viver com ela novamente. Ok, obrigado. Eu espero que você possa ajudá-la. Beleza. Ah, eu esqueci. Eu esqueci de salvar o jogo. Aqui, ó. Sushi se salva. Você tem uma base de itens aqui. Temos um isqueiro, olha só. Cigarros. E um notebook scrap. Aí a gente salva aqui, ó. No caso, eu vou salvar aqui. Aí a gente aperta X de novo. É o mesmo esquema do Missal. Ele é feito na mesma engine do Missal. Que é esse Wolf RPG Editor. É tipo um RPG Maker. Tem um som, um barulho estranho aqui. Caralho. Susto. Aumentei o headset bem na hora. É aqui que eu lembro. Essa cadeira. Eu ouvi essa cadeira? Hã? Tem alguma coisa na gaveta. Peguei um... Tipo um panfleto de uma escola. Alguma coisa assim. Parece bem velho. Hum, esses cursos da LLM são circulados. Será que alguém estava querendo ser um advogado? Eu imagino que esse deve ser do antigo morador. Tenho certeza que ele esqueceu bastante coisa. Talvez sem fornitura, sem móveis fosse melhor, né? Beleza. Banheiro está normal. Vamos entrar aqui. Pelo telefone. Tem que sempre esperar para ver se o telefone vai tocar. Alô? Ei, David, como você está? Haha, você me viu ontem. Estou bem, obrigado. Ah, que bom, que bom. Me liga se você estiver se sentindo sozinho, ok? Essa é a esposa barra mulher barra não sei o que do Paul lá, que é o nosso amigo. Por sinal, eu recebi uma ligação da Shirley ontem. Nós realmente não nos falamos, mas... Me desculpe, eu contei para ela o seu número. Às vezes que eu estava preocupada com você. Tudo bem, diga para ela que ela não precisa se preocupar, que ela devia apenas cuidar dela mesma. Está certo. Bom, eu vou desligar agora. Ok, até mais. Hum. Shirley parece que era uma ex aí do rolê e tal. Estou cansado de ler. Eu devia ir para a cama. Caralho, que susto! Tá, acho que é a TV que ligou, né? A TV ligou sozinha? Ela está quebrada? Tá. Ela escreveu pia. Tipo, sim, o que é pia? Ah! Nossa, isso é assustador. Ela disse pia? O que foi isso? Temos que checar a pia. Hum, tem um pedaço de papel aqui. Peguei um pedaço de papel. Existia um homem corcunda. Existia um homem corcunda, ele vivia numa estrada corcunda. Bom, essa é a história que contaram no começo do vídeo. Hum, essa não é a mãe... A rima da... Rima da mãe ganso? Por que isso está debaixo da pia? Eu acho que o morador anterior... Isso é tão estranho. Eu devia dormir e esquecer sobre isso. É sempre assim a solução, né, David? Me mudar para uma troca de Ares, né? Eu acho que isso não está funcionando muito bem. Eu agradeço a ajuda do Poe e da Marion, Butch. Mas... Ele dormiu, eba! Isso é uma criança que eu estou ouvindo? Por que uma criança viveria nesses apartamentos surrados? Ah, talvez ela esteja perdida. Eu devo ir checar. Eu quero acordar no meio da madrugada, tá ligado? Para ir checar, tipo... Alguma coisa aqui no corredor. Claro que não tem criança aqui. Eu devo estar ficando cansado. Hã? Som de alguma coisa quebrando. Deixa eu salvar um pouco, né? É bom salvar. O que foi que quebrou? Foi aqui? Não, não foi. Foi aqui? Não, não foi. Ah, foi isso. Ah, apenas um copo quebrado. Ui, isso me assustou. Ei, espera o quê? Me ajude. Que medo, cara. O café disse... Você está brincando. Essa sala... Esse quarto, quer dizer... Ele é muito, muito estranho. Com essas vozes e TVs ligando. O que é isso? Está ligando para alguém, hein? Oi, Paul. É o David. Sim, e aí? Cara, você parece com sono. Ha, ha. Ha, é sim. Estive acordado a noite inteira. Eu devo te perguntar uma coisa. Posso perguntar agora? Sim, o quê? Você sabe quem vivia nesse quarto? Não, eu não sei. Você perguntou a dona do apartamento? Você estava curioso para alguma coisa? Bom, parece que ele esqueceu bastante coisa aqui. Mas eu vou perguntar a dona dos apartamentos. Com certeza. Até mais. Ela vive no final do primeiro andar. Eu vou ver o que ela sabe. Eu sei que ela vive lá. Então, galera. Esse episódio vai durar até o final do prólogo. Que é esse começo. Que é o pedaço do David no apartamento. Lembra que é aqui que é a casa que ela vivia. Olá. Ô, senhor David. Sim? O que é o problema? Bom dia, senhora. Eu queria perguntar uma coisa. Bom, sobre o quarto que eu estou, você pode me dizer alguma coisa sobre a pessoa que costumava viver lá? Bom, você sabe. Esses apartamentos tem sempre pessoas indo e vindo. Agora eu não me lembro o nome desse garoto. Mas eu acredito que era um cara da sua idade. E ele aparentemente saiu há um mês atrás. E ele disse para deixar todos os móveis, tudo para uso, de qualquer forma. Você não saberia onde é que ele foi? Para onde ele foi? Nunca ouvi, não. Realmente saiu do nada. Eu simplesmente não consigo lembrar o nome dele. Mas eu podia procurar nos meus documentos para ver se eu acho alguma coisa. Não, não. Não precisa. Eu só estava um pouco curioso. Obrigado. Eu te vejo em breve. Ok. Me desculpe por não poder ser muito útil. Um homem da minha idade. Eu só posso imaginar. Bom, eu devia voltar para o meu quarto. Salvar aqui, né? Porque agora deu vontade de salvar. Simplesmente comecei a detonar, esquecendo de salvar. Não vai ser um detonado longo, tá, galera? Vai ser tipo um... Na verdade vai ser mais um playthrough do jogo, porque eu não conheço. Opa, opa, opa. Que que é isso? Por que tem essas coisas no chão? Por que elas levam para essa parede? Tem alguma coisa na parede? Peguei uma brass key. Uma chave de brass. Não sei o que é isso. Essa chave é bem bonitinha. Sem dúvida que é para alguma coisa aqui. Não, eu duvido que seja para alguma coisa aqui. Então eu imagino aonde... A voz do cara, a voz das crianças, as coisas escritas no espelho, a TV ligando, o café. Ah, é como se tivesse um poltergeist ou alguma coisa. Mas eu pensei que se isso existisse, a dona dos apartamentos mencionaria esse tipo de coisa. O que está acontecendo aqui? Não que eu me preocuparia se tivessem fantasmas aqui. Eu não me importaria se eles me assombrassem ou me matassem de qualquer forma. Mas eu imagino sobre aquele pedaço de papel. Quem que era o homem que vivia aqui antes? E por que essas coisas... Será que essas coisas aconteciam na época dele? Bom, não vai adiantar muito eu pensar sobre isso. Eu vou terminar por hoje. Aí ele vai dormir. Tá, ligou alguma coisa. O quê? De onde está vindo isso? É de dentro de casa? Não é TV, né? Deixa eu salvar. Ah, eu salvei aqui o último. Bom, eu salvo aqui também. Ai, caramba. Não lembro, é aqui no banheiro? Não, é aqui no computador? É aqui? Ah! Ahá! Ele veio daqui. Um rádio? O que está no meu closet? Fora mencionar que ele ligou sozinho. Tem um pedaço de papel aqui? É um endereço? Nossa, esse lugar é especial. O que isso deveria ser? Pegou um papel com endereço. Tá, vamos voltar para o quarto, então. Ai, caralho! Tá. Eu me assustei de novo com essa parte. Eu não lembrava quando é que isso ia aparecer. Tá, estou esperando por você. É isso que tem isso aqui na parede. Eu estou esperando por você? O quê? Por quê? Como? E quando? Que coisa medonha na porra, velho. Então, você dormiu bem essa noite? Desculpe por fazer você dormir no sofá. Não, eu que devia me desculpar por vir aqui tão tarde. Ha! Eu não estava esperando isso, mas não se preocupe. Mas alguma coisa aconteceu? Você não parece muito animado. Não, não tem uma razão particular. Ou eu apenas me senti meio intrometido num... Num... Ninho de amor das... Das... Daquele apartamento, alguma coisa assim. Não entendi muito bem. Hey, você... Ah, estou brincando. Não entendi essa parte da piada, mas enfim. Sério, você pode me dizer se qualquer coisa acontecer, tá? Eu vou fazer o que eu puder pra você. Ah, tá certo. É, eu... Fico feliz de ter um amigo que cuida dos seus amigos. Hey, você está me zoando? Ah, eu ouvi da Marion. Desculpe pelo negócio da Shirley. Eu... Eu dei uma bronca nela ontem por isso. Não se preocupe. Não é a culpa da Marion. Bom, é... Não é sobre de quem a culpa é, mas... É que você... Eu não fico feliz com isso. Bom, não é... Ah, tá. Não deixe isso te deixar pra baixo, certo? Eu sei que você... Tem... Você, tipo, tem a sua mãe pra cuidar e tal. Mas... Eu acho que é a hora de você continuar e procurar por novas pessoas. Continuar a sua vida. Como se um cara como eu pudesse achar um namoro. É, claro, né? Você é, tipo... É um estereótipo de pessoa sexy, entre aspas, com esse topetinho aí. Meu Deus, esse topete é muito pegador, cara. Eu sou só um idiota com uma mãe hospitalizada. E a garota que eu queria casar fugiu de mim. Cara, não seja tão bobo. Você fica com essa coisa negativa em cima de você. E daqui a pouco você vai ter a sua própria nuvem de chuva. É uma expressão que eles têm em inglês aí. Bom, então eu estou indo numa pequena viagem. Não quero desperdiçar minhas férias, você sabe. Ah, boa ideia. Onde você está indo? Ah, apenas algum lugar que eu estava pensando. Eu vou te ligar quando chegar lá. Ok, então manda um postcard pra mim. O café da manhã está pronto, Paul. David, você vai comer também? Não, eu não estou com fome. Eu vou indo nessa. Ah, tudo bem. Então vinha qualquer hora que você quiser. Vamos lá então, né? Ali, parece que esse endereço é nas montanhas. Apenas 5 horas de carro daqui. Será que o morador anterior foi lá? Eu só queria perguntar pra ele sobre esse quarto. Ele talvez saiba alguma coisa. E as brigadas estão aí, caralho. Bom, vou lá agora. Não posso mais ficar nesse lugar de qualquer forma. Pronto, terminamos esse começo de história bem sinistro. Desculpem por eu não ter ficado num clima muito legal, mas é porque realmente eu já tinha jogado. Eu tentei fazer um negócio mais rápido do que da última vez. Da última vez eu fiz em... Deixa eu salvar aqui. No último. Eu fiz em 33 minutos. Agora eu já fiz em 26. O final do vídeo. E é isso, galera. Então espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo de The Crooked Man. Vou só passar essa parte do finalzinho aí dele chegando no lugar. Agora a gente vai pra um hotel. Que o endereço dá num hotel abandonado. E aí eu vou só passar o diálogo aqui. Eu vou salvar e daí encerro o vídeo. Meu Deus, tá ficando escuro. Mas esse é o lugar, com certeza. É um enorme lugar. Parece um hotel. Ele estaria aqui? Eu acho que eu vou ter que checar. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu joinha. E se possível, seu favorito. Pra me ajudar aí, dando uma força. Pros próximos vídeos que vão vir dessa série. Eu vou fazer mais séries também no canal. Estou ainda pensando, reformulando o meu canal inteiro. Mas vai ser agora o negócio. Vai ser pra valer. Beleza, galera? Então é isso. Não esqueça também de ver a live. Se você perdeu a live que eu fiz ontem. E fica ligado no meu Twitter. Que vão ter lives em breves. E... Em breves? Em breve. E é isso. Então, muito obrigado, falou. E até os próximos vídeos. E tchau! E tchau!